Dois alimentos que emagrecem e que podem ser combinados na mesma receita. Essa dica de hoje é uma dica especial e eu espero que eu te ajude de alguma forma. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha pessoal, já falei várias vezes em vários vídeos aqui do meu canal que durante o processo de emagrecimento, a escolha dos alimentos corretos é muito importante. Existem alimentos que ajudam a matar a fome física, outros alimentos que ajudam a controlar o estado de humor e tem também aqueles alimentos que quando a gente come parece que deu mais fome ainda. Então você precisa ter cuidado na hora de você escolher os alimentos que você vai comer, principalmente de segunda a sexta-feira, quando você está ali no foco. E hoje eu vou te dizer duas dicas. Dois alimentos que são muito interessantes e que podem ser combinados na mesma receita. E são alimentos que emagrecem, porque proporcionam o controle da fome física e tem uma quantidade de calorias mais baixa. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. E o primeiro alimento que eu vou te dizer hoje, que ajuda no seu processo de emagrecimento, é a lentilha. A lentilha é um grão do grupo das leguminosas e por isso ela é rica em proteínas. Quando você come lentilha, você está, na verdade, tendo uma fonte proteica vegetal. E isso é muito interessante, porque as proteínas são necessárias na composição da musculatura. Além disso, a lentilha também tem carboidratos, mas são carboidratos complexos e que são absorvidos lentamente no seu intestino. E por isso, ajuda a manter a glicemia mais uniforme e é uma forma também de ajudar no controle do estado de humor, daqueles sinais de estresse, de ansiedade e das compulsões alimentares. A lentilha também tem outro benefício, existem fibras na lentilha e as fibras ajudam também na saciedade. É um alimento chave que você pode ter no seu dia a dia. Você pode comer lentilha todos os dias se você quiser. Então, vale muito a pena experimentar receitas com a lentilha. E olha, para você ter uma ideia, a lentilha tem em 100 gramas apenas 116 calorias. E tem uma questão, as fibras não são absorvidas no corpo, então a parte dessas calorias correspondente às fibras passam direto no intestino e vão para as fezes. E as proteínas, quando a gente come em excesso, elas são absorvidas no nosso intestino através dos aminoácidos e o excesso de aminoácidos que nós temos no nosso corpo não é armazenado, não se transforma em gordura, por exemplo. É diferente quando a gente come carboidrato e a própria gordura, que a gente consegue armazenar através da gordura do corpo. O excesso de aminoácidos que a gente absorve, que vem das proteínas, é transformado em uma substância chamada ureia e sai pela urina. Então, você pode comer uma quantidade um pouco maior de proteínas que isso não vai te fazer engordar. Então, por isso que a lentilha é um alimento chave para o emagrecimento. E o segundo alimento? Olha, o segundo alimento é um vegetal que pode ser utilizado na salada. Você pode ralar se você quiser, cortar em fatias finas e você pode colocar na salada. Além disso, você pode utilizar como tempero de sopas. E aí, vem a história de você poder combinar bem com a lentilha. É um vegetal que cabe muito bem, do ponto de vista de paladar, com o sabor da lentilha. Inclusive, tem uma famosa salada chamada salada mediterrânea, que é justamente com lentilha e esse vegetal que eu vou te explicar agora. Ele é rico em fibras, tem um teor de água bem interessante e também é rico em vitaminas e sais minerais. Por isso, é um alimento muito saudável. E esse alimento é o pepino. Ele tem apenas 16 calorias para cada 100 gramas. Então, você pode comer pepino à vontade. Inclusive, você pode comer na forma do picles, que é o pepino em conserva. Só que aí você tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes vem sódio, que pode não ser interessante para as pessoas que têm hipertensão arterial, a pressão alta. Então, é isso. Lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí 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 E aí